FUKUMA MIZUSHI SUKUNA Jiu Jitsu Kaisen ALBK patrocinado pelo nosso queridíssimo gado do chat O famoso nosso mod Pedro Mota Pedro Motinha, play A LBK normalmente ele faz agressivinho né, será que vai ter um agressivo aqui? Tô ansioso Caraca que da hora Já tá me lembrando, sabe o que? Aquelas músicas punk, tá ligado? Aquelas músicas de Sigma Esse beatzinho aqui ó, aquelas músicas de Sigma né, que estourou Ó, de fundinho É isso mesmo Nossa Nossa Que beat pesado Carado Carado Muito vibe aquelas músicas de Sigma mesmo, esse beat Eu acho que não, como eu voltaria sem meu coração? Eu vou massacar cada amigo seu e o de irritador e entendeu então Um moleque se arrogante falando com o rei Eu vou repetir isso para o seu lugar E se eu disser que vou voltar, eu voltarei E se eu decidi, eu vou te massacar Coração não vive, eu porto sublime Foi feito em troca de certeza Eu esqueci moleque que eu vou cobrar Então não espere que isso seja um pouco Amigo, morreu, você sabe, é uma pena Me dá vontade de ria Quem te deu a permissão Pra encostar na minha alma Eu avisei no terceiro da vida O som sabe, é seu lugar sempre no chão Agora vou tomar, sabe o que eu farei Um das e o mundo causa destruição Nossa E aí, o som tá boa, hein? Shibuya Cara, essa parte é muito engraçada no mangá, velho Tipo, literalmente, se eu não me engano É um fucking meteoro caindo do céu Só que tipo, todo mundo começa a fugir E o Sukuna fala Não, vocês não vão fugir E todo mundo para Pra todo mundo? Todo mundo que tá tentando fugir E tipo, o Sukuna manda todo mundo parar Senão ele vai matar E aí todo mundo para Porque o Sukuna parou Nossa, o Sukuna me parou E aí o Sukuna fica tipo, brincando Falando, e aí? Dando risada E aí ele que tá quase caindo Ele fala, agora vocês podem correr Aí todo mundo começa a correr Mano, eu não sei se Todo mundo parou por medo Ou parou por algum Poder deles, tá ligado? Mano, isso é muito da hora, velho Muito da hora no mangá Eu fiquei assustado quando eu vi Pra que Newgate? O Newgate falou Seria da hora se ele deixasse eles parados E até ser esmagado Você viu o que ele fez com o Shibuya, Newgate? Provavelmente eles foram esmagados, não? Algumas Você viu o que ele fez com o Shibuya? E deve ter todo mundo morrido É maravilhoso Cara, o que o Sukuna fez com o Shibuya Eu já falei Eu já falei e repito Foi a pior coisa que eu já vi em anime na minha vida É bizarro, é bizarro Como sofreu mais que a Juliette Não, com certeza Sofreu muito mais que a Juliette Cara, que refrão bom, velho Eu amo o agressivo da LBK, velho Eu amo esse agressivo dele, na moral É muito foda Até a Papyrus comentou, velho Foi Henrique Henrique Mendonça Que isso